Mil pessoas viviam na pequena cidade de Centralia, na Pensilvânia, mas hoje o local está abandonado. Um incêndio atingiu uma antiga mina de carvão há 50 anos e ainda não foi extinto. As chamas não puderam ser contidas e gases perigosos começaram a emergir do solo. O governo do estado forçou os moradores a deixarem suas casas. Apenas alguns se recusaram. Desde então, Centralia se tornou uma atração turística. O fato de toda a cidade ter sido destruída é impressionante, por isso decidimos visitar. Esta estrada abandonada levava ao centro de Centralia. Fumaça ainda sai dos buracos que abriram no asfalto. É incrível o fato de estarmos andando aqui. Segundo especialistas, pode levar um século, talvez mais, para que o fogo se apague.